E aí pessoal, eu sou o Brando Saad e começa agora o Sol de Som pra vocês aqui na TVE. E por aqui hoje nossa conversa com cantor, compositor e multi-instrumentista Caio Navois. Caio é um artista capixaba que traz em seus trabalhos influências do R&B internacional e ritmos latinos como Reggaetown e Axé. Lançando sua carreira solo em 2021, ele se joga no estilo do Trap Soul em suas variadas vertentes, trazendo uma mistura de ritmos que, segundo ele, não prende a rótulos e categorizações musicais. Prazer, sou Caio Felipe, mais conhecido artisticamente como Caio Navois. E sou aqui de Vitória, Espírito Santo mesmo. Olha, a música surgiu na minha vida por conta da minha família. E um estilo totalmente que não há nem o que eu canto. Minha família sempre foi de micareta, vital, e sempre vivi nesse meio do Axé, esquenta lá na Praia de Camburi. E a música começou a aparecer assim na minha vida. Comecei a tocar antes de cantar, tocar percussão. Aí, desde então, foi só progressão. Depois fui desenvolver canto, aos 14 anos, vendo vídeo no YouTube mesmo. Violão, mesma coisa. Até hoje em dia, que eu toco outros instrumentos, tudo desenvolvimento próprio mesmo. Porque eu me amarro. Já passei por vários estilos, tocando MPB em barzinho, tocando surf music, rock em banda. Até chegar o trap, que eu canto hoje. Nossa, se eu juntar minhas referências, dá uma mistureba danada. Pô, as primeiras foi justamente no Axé. Chiclete com banana, Saulo Fernandes, Banda Eva, Ivete Sangalo. Essa galera toda mais das antigas do Axé. Até a galera da minha área hoje em dia, que é o pessoal mais do R&B nacional. Lucas Carlos, Isa, Buda aqui do estado mesmo, minha amiga. Internacionalmente. Usher, Acon, Neo. Todo esse povo aí. Pô, isso é muito particular de cada artista. Tem gente que prefere fazer a letra antes. Outros preferem fazer a melodia. E tem gente que faz tudo misturado também, depende do momento, de quando bate a inspiração. Eu sou um exemplo. Pô, tem muitas músicas que eu já fiz somente a letra. Aí depois fui inventar uma melodia em cima. Ou ao contrário, vim usar aquares na mente, escutei alguma coisa em TV, outra música. Aí bate a inspiração. Particularmente, prefiro fazer em cima da música semi-pronta, do beat pronto. Eu tenho mais facilidade. Mas de vez em quando rola também de fazer a letra, tô em qualquer lugar. Exemplo, no ônibus. Já escrevi várias músicas no ônibus. Geralmente eu pego características específicas de cada ritmo. Igual, uma coisa que eu admiro bastante no reggaeton é o flow que os artistas levam em cima da batida. Aí eu misturo o flow do reggaeton junto com, às vezes, percussão do axé dentro do rap. E eu vou mesclando tudo. Eu gosto de experimentar. Não gosto de me prender a uma estética só, a um conceito só, não. Pô, foi um processo meio complicado. Porque eu não esperava sair da banda. E aí teve que vir o processo todo de criação de identidade novamente. De eu achar meu público. Eu descobri o que eu ia cantar. Eu saía da banda, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia seguir carreira solo, mas não o que eu ia cantar. Aí o processo de me encontrar no mercado musical, de achar meu público. De reconquistar o público que era da banda pra acompanhar o Caio na voz. Mas foi tudo uma questão que teve que ser estudada. Que foi um pouquinho difícil, mas deu certo até agora. Pô, os dois fãs sempre andaram muito juntos. Porque eu também tenho um familiar que era jogador. Sempre fui envolvido com futebol. E eu sempre fui apaixonado por futebol também. E os dois andando junto. Mas o futebol sempre falou mais alto que a música. Até certa idade. Que quando você vai ficando mais velho é muito mais difícil. Aí quando eu cheguei aos 13, 14, 15, 16 anos. Já foi caindo a ficha que, pô, não vou conseguir. Não vai ser isso pra minha vida. E ao mesmo tempo, eu fui depositando mais expectativa e mais trabalho na música. Fui estudando mais. Aí até que a chavinha virou totalmente. Só essa frase. Tá. É... Fui estudando mais a música. Ah, tá. E aí com o passar do tempo que eu fui ficando mais velho. Eu tive que decidir, né? Futebol não tava dando mais certo. Aí eu fui virando a chavinha. Fui largando mais o futebol. Deixando mais como hobby. E não como uma coisa profissional. E dando mais gás na música. Fui estudando. Fui me aventurando. Estudando canto, instrumentos. Até que virou 100%. Olha, mais difícil. Antes eu achava que tinha mais dificuldade. Mas hoje, que a cena aqui tá bem quente, tem mais facilidade. O público capixaba tá muito mais aberto a receber artistas novos. Principalmente daqui. Mas a gente ainda encontra dificuldade. Principalmente pra alcançar a galera nova. Muita gente aqui do estado acha que os artistas capixaba são somente aqueles que fizeram sucesso mais antigamente. Como o Macucus, Casaca, a galera do Manimal. Sendo que muita gente nova já tá voando. Como o VK, Dudu, César, Buda. Galera mais do rap. E o nosso público tá muito mais aberto a esses artistas novos. A dificuldade é alcançar esse povo. Principalmente por conta de rede social. Que aí vem outro empecilho, outro assunto. Mas a maior dificuldade é se manter. Porque nada vem de uma hora pra outra. Você tem que ter um processo ali, um trabalho, pra galera notar você. Questão de fase. Tem clipe que eu planejei, sei lá, um mês antes. Tem clipe que eu já fiz a música pensando no clipe junto. Fiz a música junto com o roteiro. Tem clipe que eu só cheguei e gravei. Sem roteiro nenhum. O exemplo é a musa do Lé. Eu pensei, pô, vou gravar lá porque é bonito. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Foi totalmente improvisado. Aí o Psy, que era o filmeiro que me ajudou no roteiro. Exemplo. O clipe que eu vou lançar agora é dia 23. Eu pensei no roteiro, nas gravações, nos takes. Tudo junto com a letra que eu tava fazendo. Eu tava fazendo lá e ao mesmo tempo vinha na mente. E é isso. Depende muito de som pra som. Canção de amor foi uma parada que eu sempre tentei evitar de fazer. Que é o rolê da poesia acústica, do rap acústico, violonzinho. Que já tá manjado, já é clichê. Mas não dá, a galera gosta. E eu também gosto muito. Ainda mais eu que comecei na música violão em voz. Fazendo barzinho. Aí eu tenho essa raiz. Aí, pô, canção de amor. Juntei com uns amigos que tem nada a ver com esse tipo de música. Eu, pô, vamos fazer? Aí, pô, vamos. Vai dar bom? Acho que vai. Juntou cada um de uma estética diferente. Kael fazendo um tipo de música. Damásio fazendo outro tipo de música. Aí vamos vendo o que dá. E, pô, foi... Cipá. Cipá não. Certamente o melhor lançamento meu até agora. Questão de números. Questão de feedback da galera. Questão de repercussão na mídia, em rede social. Foi o melhor. E eu pretendo lançar mais som assim. Vou me segurar menos. Isso não é mais uma canção de amor. Rap nos clive. Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Ela me disse que tá complicado Sentimento errado Que não existia mais nós Falo que não curte love song Esqueceu meu nome Mas o teu fone só toca Caio na voz Fico a noite inteira imaginando Aquela cena Você pica e atriz de cinema Vamos refazer o take só de sacanagem Esse love fake que de fake não tem nada Digo que não sinto de fachada Minto pro meu coração pra não me machucar Não tenho razão em me controlar Mas saiba que eu te amo Isso não vai mudar Eu quero te ver quando acordar A luz dos seus olhos na manhã A noite na cama, a madrugada Por toda a minha vida eu sou teu fã Hey baby, gata tipo Anitta Posso tá com várias, mas você é minha favorita Gosta de fumar, se acha que é mistura bebida Se fizer gostoso vai ganhar um Guaravita Eu não consigo te tirar da mente Acho que o nosso lance tem que ser permanente É que cê faz de um jeito diferente Eu vou ter que te fazer uma proposta indecente Fuma um comigo que eu te levo Pra lugares que cê nunca pensou em mim É difícil lidar, mas eu espero Que você me queira Mas o que quer desistir Fuma um comigo que eu te levo Pra lugares que cê nunca pensou em mim É difícil lidar, mas eu espero Que eu me queira É o Damiser Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Kael, também não é piada A vida não é conto de fala Mas se fosse, seria perfeito pra nós Somos tão diferentes Somos várias queixas presentes Mesmo assim cê volta pra ouvir minha voz Eu me acostumei com essa vida Sempre foi a meta Não estou falando mais daquela relação Mas garota quando escrevo boto o coração na mão Tô lançando Vix pela beira-mar Culpa não é minha se não soube amar Não se assuste, não vai me encontrar Só vai me ver pelo PCU na TV quando eu passar R.P.N. brotei pra gravar Lembro daquele dia nós ouvindo o Budo Cê tava de longe, rindo, ainda mais tu é maluca Kael, último romântico Sofrendo de amor quântico Fugindo de amor tóxico Super choque, amor super instático Me disseram que a arma mais potente Que transporta o coração do cantor Mesmo sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que a arma mais potente Que transporta o coração do cantor Mesmo sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Caio na voz hoje no Sol de Som E agora a gente vai fazer um rápido intervalo E já voltamos Sol de som de volta E meu papo hoje é com Caio na voz Que lançou recentemente seu clipe KNVZ Produzido por Batata Beats E a gente vai vir agora no segundo bloco Além de mais bate-papo Bora lá? Por eu ter sido criado no meio do axé Eu sempre gostei muito de pesquisar a origem das músicas Ai axé, música de origem africana Samba reggae Músicas da pegada do lodunte, balada Sempre me chamam muita atenção Músicas de tambor Aí eu buscava trazer não só a música Mas como a estética, a cultura É originária para o que eu cantava E preta não é diferente Sempre tive admiração pela cultura africana Pelas pessoas de descendência Seja cultura, seja visual Seja aparência, personalidade principalmente E gosto pessoal, vou dizer assim também E tudo colaborou para eu fazer essa música Aí não tinha nada melhor para combinar comigo Do que uma música chamada Preta Diretamente do Caio na voz Muita gente identifica como a minha música ainda Por ser o primeiro lançamento Também dizem que é a minha cara Estou até pensando em fazer umas coisinhas diferentes Um Preta 2.0, sei lá Alguma parada assim É baseado nisso Mas muita gente ainda associa isso a mim O clipe de Preta foi planejado com umas amigas minhas Que estudavam lá no VV E foi o meu primeiro clipe na vida Primeira vez que eu participei de uma produção Pré-produção, roteiro Fizeram até maquiagem em mim Eu achei incrível Achei incrível E foi uma parada diferente Foi o meu primeiro contato ali Com essa parte de backstage Do mundo artístico E não saiu 100% como eu esperava Mas saiu o melhor que a gente fez ali naquele rolê E pô, achei irado, 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 irado A experiência Minha amiga Beatriz Que participou também Ajudou a gente No geral foi uma experiência muito maneira Muito maneira Também gostei de aplicar o conceito no clipe Por conta das cores A paleta, as cores quentes Eu gosto muito disso Não fazer só por fazer e ficar bom Fazer, mas tem o conceito por trás Gosto de atingir a galera No mais profundo Não de ficar ali só na superficial Tchau 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 O Sol de Som de hoje vai ficando por aqui. Se você quer mandar seu trabalho para a gente, é só acessar o site rtv.es.gov.br, clicar no banner do Sol de Som e se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa.